Eu acho que é a cultura do brasileiro, muitas vezes, eu diria que a gente é naturalmente um pouco inseguro por essas questões financeiras de dinheiro, pô, vou cobrar do cara, vou cobrar da pessoa e tal, por um negócio que eu fiz naturalmente aqui, e como é que você trabalhou isso na sua cabeça para conseguir? Foi realmente vendo os feedbacks ou teve alguma coisa que você colocou na cabeça que te ajudou? Olha, eu comecei primeiro a mudar muito a minha relação com comprar e vender nesse sentido. Coisas, no geral, né? É, no geral, eu comecei a reparar que tem coisas que eu sinto prazer em comprar, mesmo que eu esteja gastando dinheiro, então, sei lá, uma coisa que uma mulher está produzindo ou que tem um propósito por trás, etc. Eu estou comprando aquilo, eu estou gastando dinheiro, mas eu me sinto bem de estar apoiando o trabalho daquela pessoa. Então, eu comecei a pensar isso no contrário, não só da minha cabeça, mas pelas mensagens que eu recebia de, tipo, Ju, eu tenho prazer em comprar de você, eu tenho prazer em apoiar seu trabalho. E eu pensei, tipo, putz, tá tudo bem, elas percebem, elas ainda entendem que é uma coisa do meu coração, que eu acho que era o meu medo delas acharem que eu estava lá só pra vender curso, vender curso, vender curso, sendo que nunca foi isso. Pra ganhar dinheiro, né? Exato, e aí eu falei, elas percebem que tem a intenção boa por trás e eu estou fazendo, enfim, eu não estou enganando ninguém, né? Eu estou oferecendo uma coisa que vai realmente melhorar a vida delas. Então, hoje em dia, eu só teria vergonha, já perdi, só teria vergonha de vender se eu realmente soubesse que eu vou estar enganando alguém. Mas como eu sei que eu não estou, eu não tenho problema. Consciência super, exato. E sabe outra coisa, Ju, que eu já vi algumas pessoas, porque eu acho que esse é um fenômeno comum de quem começa no digital, fica um pouco inseguro ainda mais pra pessoas que tiveram uma trajetória super bacana como a sua de, pô, um projeto social e tal, que foi evoluindo. E é que quando a pessoa paga, ela se compromete muitas vezes, né? Você sentiu isso? Com certeza, tanto que eu notava que na época que eu dava as aulas dos projetos sociais, enfim, que eram gratuitas, né? Quando não tinha o Instagram ainda, que era gratuito e muitas meninas cancelavam em cima da hora, não iam, tararã. Rolava isso? É, rolava, sim. E era tipo, eu ficava me desdobrando pra conseguir conciliar, porque eu criava as aulas personalizadas de acordo com a menina. Daí a menina falava, não vou conseguir dar aula, daí não sei o quê. Então, eu percebia que as que iam valorizavam muito, principalmente depois de ter ido. Mas pra começar, quando você cobra, a pessoa tem um gás a mais do sentido. Eu coloquei meu dinheiro nisso, não vou desperdiçar ele. Então, eu vou fazer. Então, eu percebo, sim, uma diferença. Eu acho que é importante a gente pagar pelas coisas que a gente consome. É justo com quem tá produzindo e também é um incentivo pra nós mesmos, né? O Pode Sonhar é uma produção do Oxe e Poder 360 para o Poder Empreendedor. Uma editoria do Jornal Digital Poder 360. O Pod Sonhar é o apoio do Sebrae. 235 1 0 20